Vamos cantar Aleluia Glória a Deus É Píblia Aleluia 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 Ele O cabelo de santa representava a força e a unção representava Deus na vida de quem é o céu não podia acordar se não Elealystia, que a missão Que fez matar muitos filhos, Deus e um leão Mas alguém que ocultou, ele perdeu a visão Ficou cego, sem função, já não tinha forças nem pra lutar Mas pergunto, ele chegou, as miséries mortas do Senhor E então clamou, e Deus desculpou, e dele Deus se levou E o cabelo desceu, 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 e a força voltou Ele ficou forte, 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 quando os inimigos derrotaram De novo, a unção voltou de novo, de novo, o poder voltou de novo A graça voltou, vai voltar a unção O poder vai voltar a graça, você vai vencer De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Recebe, 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 recebe Foi, foi, foi E aí Eu estou sentindo o olho de Deus aqui É o som de Deus que está voltando de novo Hoje à noite eu disse Jesus, eu vou dar lugar naquele congresso Vou buscar a tua presença e vou me encher mais ainda Sabe por quê, irmãos? Porque tem um diabo falando aí Por aí que a igreja do futuro vai acabar É verdade que muitos jovens hoje Só querem fazer faculdade e estudar Mas eu creio que nessa noite Aleluia Tem jovem aqui querendo ser usado por Deus Abaixule me cama e te prepara Porque tu não vai ser advogado somente Tu não vai ser enfermeiro somente Tu vai ser pastor Tu vai ser cantor Arabaixule não vai ser missionário Os nossos públicos vão voltar e virar missionários Como antigamente Porque o céu vai voltar de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu quero fazer um mistério aqui O Ari já foi Não dá pra cantar dois hinos Arabaixule me cama Eu vou ser respeitador Mas eu quero fazer um mistério Antes de terminar Esse negócio aqui O Ari já está na baixa Eu quero que todos se coloquem de pé Fica de pé Fica de pé Arabaixule Fica ruim Um de frente pro outro Assim como eu e o pastor De mãos levantadas Dizem-se Um de frente pro outro Fica de frente pra esse irmão que está do teu lado Arabaixule Ei Se tu tinha falado algo contra o teu irmão Já aproveita pra pedir perdão Porque só vai ter um som de novo Depois que eu andar for consertado Hoje a noite Deus vai te pegar Chegada Vai dando glória Vai dando glória Tu toca na roupa do teu irmão ainda não Não toca Deus vai me dar uma letra aqui agora Deus vai me dar a luz do céu Ela é baixa e eu vou cantar Quando eu terminar Jesus Cristo vai começar a batizar com o Espírito Santo Aquele que não fala a vitíngua vai ser batizado Quem tiver uma infelicidade aí Não sou eu que vou curar não O dono da cura está aqui Ele vai te curar nesta noite Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Deus está me levando a ele aqui Agora ele vai te chutar Me canta Escuta a roupa de Deus O Senhor me diz Que o necessito de jovens Ele vai me agotar E se prepare Porque vai ser aqui neste lugar Ele vai sair da frente Porque o lugar vai passar Se ele não sai Nós vamos lá O pé morrer De novo É o que vai sair 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 Batista, 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 Batista Obrigado.